Olá combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Buffer Zone da Ucrânia. Mas antes de iniciar eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazo, oficial da Reserva da Marinha e esse aqui é o canal Arte da Guerra. Um veículo de análise militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, dê o super chico ou super chato se você puder aí, você estará turbinando o algoritmo do YouTube. Dito isso, primeiro nós vamos explicar o que é uma Buffer Zone, ou zona tampão, ou cordão sanitário, nome que vocês quiserem dar aí. É uma faixa de território, né, que você normalmente não põe armas nem tropas nela, para criar uma segurança ou uma sensação de segurança entre duas partes. Nós temos vários exemplos aí no planeta, né, um deles aí é o Paralelo 38 na Coreia do Norte, que é estreita, mas é mais ou menos uma Buffer Zone, que na verdade não consegue impedir nada, porque a Coreia do Norte hoje tem armas de longuíssimo alcance aí. E a outra, que é tomada, né, o 38 é mais ou menos um acordo entre os dois países, o Paralelo 38 é mais ou menos um acordo entre as duas Coreias, e o... é uma coisa mais ou menos consensual. E a outra são as colinas de Golã, que a Síria tomou de Israel na Guerra dos Seis Dias em junho de 1967, e que o que Israel tomou da Síria, perdão, em junho de 1967, e que eles usam aí, né, o Israel tomou as colinas para evitar que os sírios coloquem armas ali para alvejar os vales à frente. A gente também não está adiantando muito, porque o Hezbollah no Líbano tem armas de longo alcance hoje. O próprio... o próprio conceito de Buffer Zone hoje, ele precisa ser bastante ampliado, né. Então, dito isso, eu vou explicar para vocês, porque a gente já vem falando da história de Buffer Zone faz tempo aqui no Arte da Guerra, talvez seja o primeiro veículo no Brasil que levantou isso. Só que agora o Putin, ele oficializou, ele falou oficialmente dessa Buffer Zone, né. O problema é o seguinte, sai uma matéria na Sputnik, até vou deixar aqui na descrição, muito boa sobre Buffer Zone. Mas a Sputnik só focou nas armas de artilharia, com alcance de 40 até 50 quilômetros. O problema é que hoje a Ucrânia já tem mísseis fornecidos aí pelos Estados Unidos, com 300 quilômetros de alcance, pelos britânicos e franceses, com 300 quilômetros de alcance. Então, eu acho que eu só vejo uma Buffer Zone, né, de... efetiva mesmo, que é a Rússia chegar aí no Dnipro, né, no Rio de Dnieper aí, tomar todo esse território, o que vai acontecer internamente na região, a gente não sabe, mas isso garantiria uma segurança, não só nas povoações do Oeste da Rússia, como também nas regiões do Donetsk e do Lugansk. E isso é a condição que está hoje, né. É possível? Sim. Sim, seria possível chegar no Dnipro. Por quê? Porque muita gente está contando com um debacle, uma debacle do exército ucraniano. É uma possibilidade. Por quê? Porque os ucranianos hoje, eles precisam de 35 mil novos recrutas todo mês. Eles não conseguem isso. Ou seja, o exército vai sendo cada vez mais enxugado, vai tendo cada vez menos capacidade humana e de material, né. E a Rússia só aumentando aí os seus efetivos, sua capacidade de guerra. Então, o que vai acontecer? Se houver uma debacle do exército ucraniano, a Rússia chega onde ela quiser. Isso é um fato. O que ela vai ter que chegar, a gente não tem mais dúvida. Por quê? Porque os ataques da Ucrânia não vão terminar. Essa aqui é a verdade. Já existe todo um ânibus aí de continuar esses ataques contra o Oeste da Rússia e contra o Lugansk. Então, o que vai acabar acontecendo é a Rússia desmilitarizar toda essa região. Aí o que sobrar do exército ucraniano, que vai ficar na outra margem do Dnipro, a gente não sabe qual será o destino. Provavelmente a OTAN mandará tropas para lá. A tendência, né, começa a se desenhar, é muito cedo ainda, mas um cenário mais ou menos igual das duas Coreias, tá? Vai ter Ucrânia do Leste e Ucrânia do Oeste e se continuar assim. É difícil prever, né? Mas as coisas caminham para isso. Porque agora, com essa vitória do Vladimir Putin na Rússia, em que ele teve uma vitória expressiva aí com 87% dos votos, ele vai ter força para decretar mobilizações ou outros movimentos militares que interessarem a Rússia, né, no sentido de impor os seus objetivos políticos e estratégicos na Ucrânia. O Putin, ele sai bastante fortalecido com o resultado dessas eleições. Do outro lado do Dnipro, você tem um problema, né? Que o Zelensky, o mandato dele acabaria em maio e não vai ter eleições. Então, como é que vai ficar? Será que a legitimidade dele não vai ser questionada? A gente não tem condições de saber isso. Quer dizer, hoje, nós estamos falando aí no dia 18 de março, a situação da Ucrânia é uma situação bastante difícil, bastante complicada. A gente não sabe qual vai ser o futuro aí, como é que o pessoal vai lidar com isso. A munição está acabando, o pessoal não está querendo pôr dinheiro, né? A única pessoa que está agitando bandeiras é o Macron, mas essa situação dele colocar tropas aí não evita o colapso da Ucrânia no lado oriental do rio de Dnipro, né? Só serviria mais ou menos para manter a ordem do lado ocidental. O futuro da Ucrânia é bastante sombrio, eu não sei que haja uma reviravolta geopolítica muito grande, mas eu acho muito difícil, porque, na verdade, já virou uma disputa entre dois blocos, né? De um lado a OTAN, do outro lado Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e alguns países do sul global que discretamente apoiam a Rússia. Virou uma disputa de blocos, essa que é a verdade. Dizer que a Rússia está fazendo guerra só com a Ucrânia é relatada a Sandice, né? É rematada a Sandice. Ela está fazendo guerra contra um bloco de países aí e que não estão se saindo muito bem. Então, esse é o quadro que nós temos hoje. Eu tinha falado, falei diversas vezes aqui no canal de outra guerra que a Rússia vai ter que chegar no Dnipro. Eu falei N vezes. Eu acho que a solução para a Ucrânia, quanto mais cedo ela fizer a paz, melhor seria, menores seriam os seus prejuízos. Mas eu acho que já chegou num ponto, em virtude das armas de grande alcance que foram fornecidas para a Ucrânia, já chegou num ponto que a própria Rússia não vai aceitar qualquer paz. Ela vai impor condições bastante complicadas para a Ucrânia. Isso é o que eu acredito hoje, a tendência que está se desenhando aí, né? Nesse cenário complexo que a gente vê na Ucrânia. Do outro lado, a gente tem que aguardar agora, né? Há um esforço político nos Estados Unidos. Se o Congresso não aprovar ajuda, eles vão tentar tirar dinheiro em outro lugar. Tem aquela bobagem de tirar o dinheiro da Rússia e da Ucrânia. Isso vai ser uma besteira muito grande, porque vai ter uma fuga de capitais da Europa aí. Essa é uma verdade inevitável isso, porque a confiança vai se quebrar. No fim, talvez, eu acho que muita gente torça por isso. A Europa confiscar mesmo o dinheiro da Rússia. Porque aí acho que a Europa completa, acaba de completar o quadro de besteiras que tem feito, que está se afundando cada vez mais. Então vamos aguardar agora. Eu acho inevitável, né? Eu acho que pelo menos essa fala do Putin já desenha mais ou menos qual será o próprio cenário. O próximo cenário, né? É a Rússia buscando chegar no Dnieper. E eu acho que se a Rússia encostar no Dnieper, a possibilidade deles quererem levar Odessa também é muito alta. E aí Obrigado.